Oi gente, eu sou a Amanda e bem-vindos ao canal Leve Letras. Se você é um estudante da linguagem, de letras ou até de comunicação, já deve ter ouvido falar sobre a pragmática, não é mesmo? Mas o que seria essa teoria? Já se inscreve no canal, deixe seu like e bora lá aprender de vez sobre a pragmática. A pragmática linguística está afiliada à filosofia, mais precisamente à filosofia da linguagem, ao pragmatismo filosófico e também à semiótica. E ela nasce da ideia de quais são as relações que se estabelecem entre os signos linguísticos e o contexto e também as várias possibilidades de se realizar. Dessa ideia então, dessas relações que os signos estabelecem, surgiram três vertentes. A semântica, que estuda a relação do signo e o objeto e qual será essa significação. A sintática, também a gente conhece aí a relação entre os signos, ou seja, qual seria a boa formação de uma frase. E, por último, e que vamos falar hoje, a pragmática, que estuda exatamente a relação entre os signos e o seu contexto, os falantes que participam da comunicação. E assim explica a interpretação completa dos enunciados. Lá no início do século XX, quando a linguística se estabeleceu como ciência, o estudo da língua, a linguagem, era do aspecto mais formal e os fatores extralinguísticos eram desconsiderados. A partir então da pragmática desse estudo que relaciona a língua com o seu contexto, os fatores extralinguísticos, as motivações do interlocutor, tudo que faz parte desse contexto fora da língua, mas que também vai significar, fazem parte então dessa nova área de saber. Então, a partir dos estudos da pragmática, fatores extralinguísticos como a situação comunicativa, o contexto sócio-histórico, cultural, econômico, a relação afetiva dos falantes na comunicação e a forma como os participantes da comunicação estabeleciam essa interação passou a ser elemento-chave da pragmática, então que será analisado aí a questão da língua no seu uso efetivo. A pragmática recebeu contribuições importantíssimas de várias áreas do conhecimento, como antropologia, psicologia, filosofia, sociologia, sociolinguística, enfim, vários campos. E exatamente por ser uma área ampla e diversificada, a depender do enfoque que será dado ali pelo pragmático ou pela abordagem que será desenvolvida, ela, então, a pragmática desenvolve, conta com várias definições possíveis do que é pragmática. Então, vamos ver algumas dessas definições. Uma das concepções é que é o estudo do significado a partir do ponto de vista do falante, ou seja, vai estudar a partir de como o falante fala a sua comunicação ali, a sua fala, né? E também temos ainda uma definição que pega o significado contextual, ou seja, como que se dá essa organização dos enunciados, e aí vai contar como o falante diz o que quer dizer a partir de para quem, com quem, qual a finalidade da sua informação, quando essa informação será dita, e tudo isso, então, vai influenciar para que essa organização dos enunciados se adeque à motivação do falante. Uma outra definição para a pragmática se diz, então, que é o estudo de como se diz além daquilo que é dito. Aí entra a questão de subentendidos, pressupostos, então, a questão de como estudar aquilo que está implícito na fala. Enfim, nesse momento você já deve estar desistindo de entender o que é pragmática. Nossa, mano, então, né? Com tantas definições, o que a gente pode entender do que é pragmática? Calma lá, a gente já vai entender. Com base em tudo isso, pode-se afirmar que a pragmática é a teoria do uso linguístico, a interação entre o sistema linguístico, a língua, a linguagem e a sociedade. Por exemplo, a frase A porta está aberta. Ela pode ter vários significados dependendo do contexto. Por exemplo, se é um casal que está brigando e um deles fala, ah, a porta está aberta, dá o sentido de que tô nem aí, já desisti da relação, enfim. Num outro contexto, por exemplo, se está numa reunião ali de funcionários e empregador ali, um gestor, e esse empregador fala, olha, as condições de trabalho são essas, nananã, vai ser assim, e quem não quiser, a porta está aberta. Pode ter, então, um sentido de ameaça. Quem não gostar, não concordar, vai embora. E um outro contexto também pode ser, por exemplo, num dia frio, alguém está lá, assim, de repente fala, nossa, a porta está aberta. É uma sugestão de que alguém feche a porta, porque está entrando uma corrente de ar, enfim. Então, a gente consegue perceber que a parte do contexto, a comunicação, onde que está inserida aquela frase, aquele enunciado, faz total diferença para quem se entenda a relação estabelecida ali, então, entre a língua, linguagem e sociedade. Dessa forma, percebe-se que só o conhecimento do sistema linguístico, da língua, não é suficiente para entender fatos linguísticos que utilizamos no dia a dia. Daí que se percebe que precisamos, então, do conhecimento do contexto comunicativo para entender essas inferências, essas ideias que são colocadas no contexto. Desse exemplo que eu dei, por exemplo, a porta está aberta, tem essa ideia de sugestão, tem uma ideia de ameaça e também tem uma ideia de tanto faz, por exemplo, no casal. Isso só será inferido e entendido no contexto comunicativo. Então, podemos dizer que a pragmática estuda e analisa o uso concreto da língua e sua preocupação é antes com a linguagem do que com a língua ali isolada. Então, esses pressupostos do uso concreto da língua, do contexto comunicativo, falante, eles nortearão as diversas correntes, as diversas vertentes que fazem parte da pragmática, por exemplo, pragmatismo americano, a teoria dos atos da fala, os estudos da comunicação, enfim, serão os pressupostos que darão o norte para que essas correntes estudam a pragmática e o uso efetivo da língua. E se você quiser saber mais sobre as principais vertentes que fazem parte da pragmática, continue acompanhando o canal. Espero que tenham gostado desse vídeo. Entendido, então, que é pragmática, ok? E se gostou, se inscreve no canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos e vamos juntos neste vasto universo da linguagem verbal humana. Tchau!